Rafael, o brasileiro só conhece o Bojolet Nouveau? Só conheço o Bojolet Nouveau? Ou não conhece nem o Bojolet Nouveau? Certamente nem conheço. Vem muito pouco, né? Temos complicações logísticas, temos um vinho que sai após o 15 de outubro e tem que ser servido sempre a terceira, quinta-feira de novembro. Então, pelo processo habitual no Brasil, quase que nem são impossíveis, requer um embarque aéreo, que obviamente vai custear muito o preço do produto e que vai deixar ele no preço de um Cru de Bojolet, que são obviamente vinhos muito superiores, com capacidade de envelhecimento e com realmente uma possibilidade de acompanhar refeições fantásticas. Existe um preconceito contra a Gamay? Claro, a Gamay não é vista como uma uva tão nobre quanto a sua prima, a Pinot Noir. Existe esse preconceito, ele não é 100% justificado. O fato é que ele produz esses vinhos tintos que podem ser potentes, mas que podem também ser que nem o Pinot Noir, bebidos frescos, o que para o nosso clima no Brasil é absolutamente perfeito. A gente provou aqui o Cru de Bojolet. Tem aqui Julienat, Santo Amor, tem... Existe 10 Cru... Pouca gente sabe disso, né? Pouca gente conhece essa parte mais sofisticada do Bojolet. Existe 10 Cru de Bojolet. Hoje a gente provou 4 ou 5. Os mais famosos são Morgon, Moulin-Avent. Hoje a gente pegou Brouilly, Côte de Brouilly, Chenaz, Sant'Amour, Sant'Amoura. E o vinho mais vendido na Saint-Valampan, Peru Amor, Dia dos Namorados. E principalmente são vinhos de gastronomia. São vinhos que vão desempenhar o seu papel de harmonização, com versatilidade na mesa, né? Ou seja, cada pessoa pegando um prato até diferente os Cru de Bojolet ou o Bojolet ou o Bojolet Village em geral não vão fazer feios. São vinhos versatéis. Pelo que a gente provou hoje, eu tenho uma foto antes, né? Eu vou mostrar depois também o que sobrou. Ó, vocês estão vendo aí o que sobrou. É perfeito. É um acompanhamento perfeito, mas além de tudo isso, de acompanhamento, de frescor e tudo mais, tem uma complexidade, né? É um vinho que também tem complexidade, também é grandioso, né? Sim, sim. Inclusive a safra que a gente degustou foram em 2016 e 2015. Podemos considerar ainda que são vinhos jovens, né? Que chegam no auge da maturidade deles. Alguns ainda um pouco jovens, ou pelo menos com muita vida. um bom cru de Bojolet, bem elaborado, num ano bom, pode tranquilamente viver 20, 30 anos. Se você olhar a geografia, é óbvio que o Bojolet é logo ao sul da Borgogna. É claro que a maior delimitação é que no Bojolet não tem Pinot Noir, apenas temos Gamim, enquanto é o contrário na Borgogna. Mas basicamente é isso. E aí temos brancos também no Bojolet. Não temos cru de Bojolet branco, mas tem muito Bojolet e Bojolet Village branco, a base de Chardonnay, que valem tanto quanto as Borgognas, né? Com quais, como você comentou, são elaboradas muitas vezes. O Bojolet tem direito de vender uvas para a Borgogna e elaborar seus vinhos. Agora, você trabalha divulgando o Bojolet, está aí na camisa. Mas além disso, você pode trazer, por exemplo, para um consumidor que quer comprar 600 garrafas, por exemplo, você pode trazer o vinho que ele quiser e ele, se ele quiser vender, ele vende, se ele quiser tomar, ele toma 600 garrafas, né? Não precisa ele comprar 600 garrafas. Temos uma plataforma de importação coletiva. Cada consumidor compra as suas duas, três caixinhas. Com isso, chegamos a um volume de um palete de 600 garrafas e a partir daí trazemos esse vinho a um preço realmente muito bom em relação aos valores habitualmente praticados no mercado. Às vezes aparece alguém fazendo isso, mas as pessoas às vezes não confiam. Você está há quantos anos aqui no Brasil trabalhando com vinho? Eu estou aqui há 23, 4 anos. Então, eu não sou um turista, né? Como efetivamente vimos alguns passar. E na área de vinho, comecei realmente em 2006. Então, temos uma atuação muito forte. Temos a confiança de vários fornecedores, né? Que nos permite trazer os produtos que eles hoje não conseguem vender no Brasil. E isso faz que podemos imaginar que temos um futuro promissor nessa atividade. E como que a pessoa encontra essa plataforma? Pode ser pelo website, chamado Bby6. O primeiro B de Buy é comprar em inglês. Bby6 por caixa é isso. No nosso site, vocês vão poder comprar produtos que vocês gostam a um preço 30%, 40% abaixo do valor do equivalente no mercado. Maravilha! É isso aí! Saúde! China!